Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e eu vou fazer o unboxing aqui, que na verdade já não é mais um 100% unboxing, porque eu já tenho esse celular já tem mais ou menos um mês, se não tiver um pouquinho mais. É que como eu não vejo muito unboxing em português dele no YouTube, resolvi fazer o mesmo, que é o Moto G3 edição Turbo, ou Turbo Edition, para quem gosta de falar americanizado. Bom, como eu já disse, esse celular aqui já foi aberto, já tem mais de um mês, vamos começar pela especificação dele. Bom, ele tem um processador Octa-Core Snapdragon 615, conta com 2GB de memória RAM, vem com carregador Turbo, da onde tira o nome da edição, carregador de 12V, carrega o celular mais ou menos em uma hora, uma hora e meia, carregamento super veloz, com a tecnologia KickCharger 2.0 da Snapdragon. Possui uma câmera traseira de 13MP, com dual LED, filme em Full HD, resolução máxima, 30 quadros por segundo, câmera frontal Full HD também, de 5MP, é dual chip, a tela é tela HD, Corn Gorilla Glass 3, né? No caso, ele já veio de estoque com Android 6.0, e ele vem com uma capinha a mais, né? Além de ser 4G, né? Aqui falando que ele é dual, que ele é um Octa-Core, que ele tem super carregamento, ele tem suporte para cartão SD até 32GB, né? Aqui é a lateral da caixinha, não interessa, vamos ver o que tem dentro, o laco já está rompido, claro, né? Então, ele também não está 100% do jeito que ele veio, né? Porque não tem como, né? Dobrar os fios tudo certinho, e encaixar tudo certinho na caixa, como vem de fábrica. Bom, aqui está o aparelho, né? A gente já fala sobre ele, ele é bonito, ó. Comprei da cor preta, ele já vem com a capa preta também, né? Fica mais bonito, todo apagado, ele em formato barra, né? 5 polegadas a tela. 294ppi de densidade a tela. A gente já fala dele, a gente já vai falar. Vem uma capinha cinza adicional. Aí aqui por baixo. Vem o fone de ouvido, que eu guardei de novo aqui para fazer o re-unboxing, né? Só que filmando. Que não é de alta qualidade. É um fone bem básico, bem michuruca, que a Motorola devia fazer um fone melhor, já que o aparelho não está custando barato. Paguei R$1.299 nele. Aqui vem o carregador turbo, né? Ele é grandão assim mesmo, ele carrega 12 volts. Na verdade, de acordo com o andamento da carga, né? Ele começa com uma carga de 12, depois vai para 9 e começa a carregar em 5. Ele faz do 0 aos 30% de carga em aproximadamente 10 minutos. E uma carga completa em aproximadamente 1 hora, 1 hora e 20. Manual, que ninguém lê. Outro manual. Vem com cabo USB padrão, normal. E aqui é o lacrezinho aqui do fone de ouvido. Bom, vamos falar dele aqui agora. Eu comprei da cor preta, né? Como vocês estão vendo, eu vou ligar ele aqui e vou mostrar as configurações baseando aqui no aplicativo CPU-Z. Ele é bem rápido para ligar também. Vocês vão perceber que ele inicia bem rápido. E a gente já vai aproveitar e rodar o AnTuTu Bankmark nele, para vocês verem a pontuação aí que ele chega a fazer. Ele tem as características de hardware do Moto X Play, né? Mesmo processador. Mesma quantidade de memória RAM. A diferença está por conta da tela, né? Que a do X Play é maior. E da câmera, né? Que o X Play, se eu não me engano, tem 21 megapixels. Ele iniciou aqui. Já tem uma conversa de WhatsApp aqui, ó. Por minha senha aqui. Eu sei que vocês vendam ou não, não tem diferença nenhuma, mas... Só para fazer uma graça. Aqui tem uns aplicativos instalados aí de fábrica, né? De fábrica não, que eu baixei, perdão. E vocês podem ver que ele é um Android puro, né? Não tem nada demais nele. Não tem interface. Deixa eu diminuir o brilho, para vocês podem ver a tela melhor. Eu vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar as configurações dele. Cadê agora o atalho do meu... Aqui, ó. CPU-Z. Ó. Cores 8, né? Deixa eu tentar focar. 8 cores. 4 AMD Cortex A53 de 1.50 GHz e 4 ARM de 1.21. No caso, seria 4 processadores para desempenho e 4 processadores para economia de hardware, né? De bateria. A bateria dele é excepcional. Eu uso o dia todo com folga. Dura 16 horas aproximadamente a bateria. Tem dia que dura 13, 14, mas está ótimo. Aqui o número de cores, né? A fabricante que é a Qualcomm, né? Ele usa uma... CPU Adreno 405, né? De 550 MHz, dá para o galho, né? Dá para rodar tudo com o que tem na Play Store com folga. Ok, né? Informações adicionais. Modelo Motorola, Moto G Turbo, fabricante Motorola, tela de 5 polegadas, resolução 720x1280, 293 dpi, peso, né? Total de RAM, memória disponível. Esse aqui é o de 16 GB, né? Ele só tem 16 GB, mas eu tenho a expansão aqui para o meu cartão. Android versão 6.0, já veio de fábrica. Garantindo aí o Android 7, Android N, né? Nível da bateria e etc. É um celular que responde bem ao toque, ele é rápido, abre os aplicativos com foco. Não tem engasgamento, vários aplicativos ficam abertos ao mesmo tempo. Sem ele sofrer gaste, né? Desgaste aí de bateria, gasta mais. Ele tem um gerenciador de bateria aí muito bom, acoplado aí ao seu processador e ao seu sistema operacional Android. Vamos abrir o AnTuTu para realizar os testes de Bankmark, que é o que mais interessa para nós. Deixa eu cobrir a pontuação aqui, que eu acho que vocês já viram. Bom, e lá vamos nós. Eu optei por não acelerar o vídeo, tá? Para vocês poderem ver o desempenho dele na real. Eu acho que vocês já viram. A edição normal do Moto G 3, que tem metade das configurações. Ele roda isso aqui engasgando, né? E aqui ele roda bem mais fluido. Chegando a bater de frente aí que você é irmão Moto X Play, né? Claro que ele tem suas limitações, né? Dá uma engasgadinha ou outra, mas roda bem. Não é 100% fluido, mas não faz passar vergonha. Para quem não conhece esse tipo de teste, é o seguinte, é um... É um cenário pré-configurado pelo software, tudo que aparece na tela é renderizado em tempo real. Ou seja, o que está aqui significa o poder máximo do celular. Quanto mais potente, mais fluido vai ser o movimento da imagem, e mais bonito, assim, digamos, perto do real ela vai ser. Aí no final ele dá a pontuação geral aí do smartphone, né? Claro, quanto maior a pontuação, melhor o seu smartphone. Bom, eu vou dar um corte, porque agora ele só vai ficar nisso. Eu volto para mostrar a pontuação. Bom, galera, voltamos aí. Nesse teste ele fez 37.893, devido a que eu não ter observado e já haver aplicativos abertos antes. Mas, ele faz em torno de 41.000, 40.000. Não é muito, em questão de números, mas 3.000 pontos já faz bastante diferença. É uma boa pontuação para um celular que, no caso, é um intermediário, né? Da linha intermediária aí da Motorola, se igualando aí ao Moto X Play, sendo um pouco mais barato que ele. Você encontra ele na faixa aí de 1.299, foi o preço que eu paguei. Porém, se você procurar na internet, né? Alguns locais, pode ser que você encontre um pouquinho mais barato. Esqueci de citar, de mencionar, ele tem a proteção IPX67, resistente à poeira e à água. Aqui a vedação, né? Para não entrar no cartão de memória e o compartimento dos slots do cartão SIM. Reza a lenda, né? Segundo a Motorola, ele aguenta até meia hora, submerso em uma profundidade de um metro. Porém, já vi testes, tá? Não é recomendado fazer, né? É que ele aguentou aí um dia inteiro embaixo d'água, sem sofrer dano. Mas o recomendado, né? Só para caso um dia você saia a pé, toma uma chuva, sei lá, tem gente que vai levar o smartphone para o banheiro, para o banheiro do serviço, e tem um desastre, derrubar na privada, derrubar dentro da pia, esquecendo o bolso da calça, a esposa, a mãe ou a empregada, não vê, põe a calça para lavar, então ele foi feito para tolerar esse tipo de maltrato, vamos dizer assim. E não para você ficar pulando na piscina para tirar foto. Poder? Poder pode. Mas é sempre bom evitar, porque a piscina tem mais de um metro. Quanto mais fundo, menos tempo a vedação aguenta. Então, beleza, esse foi o unboxing, não unboxing. Na verdade, se está tirando da caixa, unboxing. A diferença é que não é um unboxing de um produto que foi comprado agora. Já tem um tempinho que eu tenho ele, mais ou menos um mês. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Diz aí nos comentários, né? Se gostou da pontuação, se gostou do que viu, se vale ou não a pena. E eu vejo vocês aí no futuro próximo vídeo, sobre qualquer coisa, pode ser sobre algum jogo, pode ser sobre algum, sei lá, algum acessório. E até mais. Tchau. 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 Tchau.